Onde você vai, Edu? Lá, né? Onde você vai? Lega. Pode mexer aí, rapaz. Compar o boneco do Lucas. Vai o quê? Compar o boneco do Lucas. Não é aqui não? Ah, não. É no outro que a gente vai descer. No 3. Aperta aqui o 3. Esse, né? Esse. É de 3. Vamos salve aí pra galerinha. Salve, galerinha. Ah, eu vou lá buscar uns Hot Wheels pra mim. E você, o que você vai comprar? O boneco do Lucas. Então vamos. Vamos lá ver se tem esse boneco, né? Você quer o boneco também? É. Ah, tá. Viu? Todo mundo quer o boneco galerinha. Todo mundo quer o boneco? Uhum. Ah, então tá bom. Onde fica a loja? Lá pra frente? Então vamos. Corre. A corrida? É? Vamos passar na corrida? Tá. Então já. Tô na frente. Tô na frente. Tô ganhando. Nossa. Passou igual a Ayrton Senna. Passou igual a Ayrton Senna, hein? Oi, galerinha. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Vem comigo, galera. O que a gente vai fazer hoje, Edu? Ir lá naquela loja. Ah, a gente vai na loja de brinquedo? Vou comprar alguns carrinhos e eu vou sempre do outro vídeo, galera, que a gente foi aqui com a casinha. Ah, um que a gente veio comprar a casinha, né? Então tá bom. Eu vou escolher alguns Hot Wheels. E você? O que você quer? Eu vou escolher o boneco do Lucas. Sério? Ah, então vambora. Vamos lá. Vamos passar uma corrida até lá? Já. Já ganhei. Ah, já ganhei. Nossa. Passou igual um foguete, hein? Tem o ovo de Páscoa aí, ó. Aí, ó. O ovo de Páscoa aqui é de brinquedo, ó. Que maneiro, hein? Que maneiro, hein? Que legal. Olha aqui do Pocoyo. É do Pocoyo, olha que legal. Que chique, hein? Vamos lá ver os Hot Wheels lá, vamos lá. Pocoyo, ele. Aqui, ó. Galinha pintadinha. Galera, eu sei falar a voz do Pocoyo. Pocoyo, ele. Olha aqui, do Batman esse, olha. Tem um boneco. Pocoyo, ele. Deixa eu ver. Aqui não tem nada de chocolate. Aqui é só brinquedo mesmo, ó. É só brinquedo. Não é? Olha aí. O ovo de Páscoa aqui é de brinquedo. Ó, legal. Olha aqui. Olha isso aqui. Eu posso te formar uma coisa que não é de brinquedo. Que legal, cara. Maneiro, hein? Onde você achou isso? É bom que não estraga os dentes com doce, né? Onde você achou isso? Aqui, ó. Em cima. Põe aí em cima. Aqui? É. Vamos lá ver os Hot Wheels? Vamos? Vamos ver os Hot Wheels ali. Vamos ver os Hot Wheels? Ó, tem outro ali também. Ah, a casinha, né? Vamos ver aqui os Hot Wheels aqui, vem cá. Eu vou aqui. Já vai... Já vai brincar aí, né? Já, ó, minha filha. Tá bem todo igual. Pega o óleo, senão eu vou perder a 50. Ai, meu Deus do céu. Levar esse aqui pro Wilson. Ele já pediu esse aqui. Eu já vou garantir pra ele aqui, ó. Vamos ver. Ó aqui. Eu vou aproveitar e eu vou levar um pra mim também. A Maru tá bonito. Olha aqui o Tudinho. Olha o Tudinho. Deixa eu ver. O cachorrinho? Esse não é daqueles que faz aquela carinha brava, não? Não. Fim, fim, fim. Você achou que era? O que fazia a carinha brava? Achei. Olha aí, galera. Tem bastante Hot Wheels aqui, ó. Tem Hot Wheels aqui, até perdi de vista. Bastante mesmo, ó. Olha a quantidade. Olha o Golf. Maneiro. Caraca, consegue informar que esse bicho tá pesado, velho? Olha o tamanho dela. É um coruja. É um corujão. É um corujita. Corujita. Esse é grande, hein? Esse é grande, né? Ó, tem bastante carro aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui eu preciso pra fechar a colécte de 1 a 5. Deixa eu ver. Quem tá aí atrás? Deixa eu ver. Mostra aí, ó. Ah, eu acho que eu sei. Pelo pé eu sei. É o pica-pau. Do avião. Tá bom, Deus. Você deixou o coitado cair no chão? Mas aí, como eu tava falando, eu queria pegar ele com a cartela menor, né? Pra fazer pá lá com as cartelas que eu já tenho. Depois a gente pega. Olha o Mustang aqui, ó. O Mustang também tá top. Tá bem legal. Camargo. Adore. 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 Vamos ver ali os Hot Wheels aqui. Vem cá. Vem lá o bichinho lá. Vem cá. Olha lá, Du. Tem um boneco ali, ó. Vem ver. Olha o boneco aqui. Vem ver. É esse aqui que você quer? Olá, todo mundo. Não é esse que você vê atrás, não? Então. Pergunta a moça lá se tem. Aqui, ó. Vem cá. Aí, ó. Pergunta a moça. Pergunta ela se tem. Ixi. Não chegou ainda? Não tem, Du. Então a gente vai ter que ir em outra loja depois, né? Vem cá ver os Hot Wheels com o papai. Olha que bonitas as princesas. Linda, né? Não. Não achou não? Então vem cá. Corre aqui. Aqui. Vem com o pai. Vem. Corre. Vamos ver aqui, ó. Edu, vem cá. As picape aqui, ó. Da última vez eu deixei passar. Oi. Que legal esse carro. Olha esse aqui que legal, Du. Tamanho do rodão. Deixa eu ver qual que você tá vendo. Ah, esse aí é legal, hein? Também tem um rodão, né? Ó, esse aqui também tá legal. Olha isso aqui. Olha, gente. Vai me falar o que é isso. Deixa eu ver. Mostra aí. Coloca no chão. Nossa, o tamanho desse dinossauro, hein? Pera aí, lixão. Nossa, que legal. Deixa eu ver. Nossa, olha o dinossauro gigante, hein? Da Hot Wheels. O que é isso? O que ele faz, será? Isso aí é a marca de um pneu de carro que passou em cima dele. Deve ter sido esse carro que passou em cima dele, não? Vamos ver o que ele faz aqui atrás. Nossa, olha lá. Tem uma cidade aí atrás. Viu? Olha a pista Hot Wheels. Olha, a gente podia comprar a pista Hot Wheels ali. Ah, é? Aumentou o preço um pouco. Era 17, né? Olha, essa aqui. É 20. Essa aí tem muita, né? É. Olha, essa aí tem bastante pista, né? E vem com carro, né? É. O que você acha dessa? Legal. Legal, não é? Deixa eu mostrar aqui o resto dos carros. Eu não sei lá. Eu não sei lá. O vermelho que eu vi da última vez. Não tem mais, doa. Não... Pera aí. Aqui. Deixa eu ver. Nossa, o dinossauro gigante. Qual dinossauro que é esse aí? Ele anda. Qual dinossauro que é esse? Ele. Ele, sei lá. É? Não, galera. Fala com o meu pai porque ele não sabe. Ah, eu não sei mesmo, não. Olha o carro aqui com pneu de borracha. Vamos ver o que é que tem aqui. Batman. 007. Opa. Caiu aqui um carro. Reiro. Esse do Batman aqui também tá legal, hein? Caiu ali. É o vermelho. Agora já tem essa picape aqui, né? Mas o que eu tinha escolhido aquele dia, eu deixei passar e já venderam ele. E venderam. Nossa, olha essa pista aqui, Du. Olha. Deixa eu ver. Vamos ver. Olha. É igual do Batman, né? Batman. Olha o Coringa. Que legal. Deixa eu ver. Ele vem com o carro do Batman. Nossa, aí é a cara do Coringa. Olha ele. Vem com o bonequinho do Coringa. Olha ele. Pequenininho. O que ele faz, será? Sei lá. Ó. E isso aqui? Um estacionamento? De lavar carro? É. Essa pista aqui é maneira, viu? Que legal. Não. Maneirão? Olha esse aqui com o tubarão. Tubarão. Olha esse aqui vem com dois monstros. Dois Monster Truque. O que esse aí faz, será? O carro tem que passar aí. Esse martelo fica batendo nele, não? É. Deve ser, né? Esse martelo deve bater nele, né? Esse aqui é maneiro, hein, galera? Vem bastante pista aqui, ó. Bastante pista ainda. Vem com o carro aqui, ó. Tá legal. A gente tá precisando disso aqui pra gente fazer uma pista maneira lá. Olha, gente. Tá 20 reais agora. O carro do Coringa. Ah, será que tem um... Galerinha. O exótico aqui, o novo. Pera aí, vem cá. Galerinha. Oi, pera aí. Olha, eu sei que vou arrumar alguma coisa aqui, olha. Isso aqui é o por lá dentro. É. Coloca o carro aí dentro da boca dele, não é? Será? Será? Aqui, ó. O HW Exótico. O novo. Será que saiu já? O novo é bacana, hein? Vamos ver aqui. Tem não, galera. O novo não. Vem cá. Vamos ver os carros colecionáveis ali. Vem cá. Corre aqui com o pai. Põe aí. Põe a caixinha aqui no lugar. Isso. Vem cá, garoto. Olha aquele carro que eu comprei. Galera, eu não gostei disso. Olha. O que o papai comprou? É, daqui é um morcego. Deixa eu ver. Isso, pai. Olha aqui. Ah, fecha. Vira uma casa. Olha, faz. Vira uma casa, né? Isso aqui é samborda, né? Olha. Tem vontade de levar o... O Mac. Cadê a carreta do Mac? Só tem bombeiro, ó. Bombeiro tem demais, ó. Só tem bombeiro. Só bombeiro. Bombeiro tem bastante aqui. Vem cá. Corre, filho. Vem. Vem cá, papai. Não, papai. O carro desce aqui, ó. Sai aqui embaixo. Vem. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma